A CIDADE NO BRASIL Em que saí da escuridão e abri os olhos Então veio o medo, a luz, barulhos, o frio, mais medo Eu pude sentir as minhas mãos tremerem, meu coração batendo no meu peito A vida correndo em minhas veias Eu queria viver, eu lutei por isso Eu tinha que descobrir o que havia lá fora Eu precisava ver a luz do dia Sentir o calor do sol O soprar do vento Ver o mundo As cores Sentir os aromas Mas o mundo não é o que eu imaginava É escuro e frio É duro e violento Injusto e brutal E quase me convenceu de que eu não sou nada Nada menos que um objeto Apenas uma máquina obediente Mas lá no fundo Eu podia sentir algo Diferente Uma voz calma e acolhedora Me dizendo que estou Que estou viva Eu precisava fugir Eu não tinha escolha Fugir para amar Ver esperança Viver Para entender o que era aquela força dentro de mim Talvez eu mude o mundo Ou escolha outro caminho Agora Cabe a mim decidir Meu nome é Kara Eu sou um deles Essa É a nossa história Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL